As antigas de Uchiju no Brasil, os quais foram herdados pelos respectivos discípulos brasileiros de seus mestres japoneses. São ele, Marcelo Rafael Pereira Silva, Adriano Pereira, Pereira Silva, do Shinto-ryu, Shinketsu, gente, é um nome muito difícil, Shinkenjutsu Tsukimoto-ha, Jason Vieira, do Shinkake-ryu e Kenjiro Mizawa, do Aizu-ryu. Todas essas escolas que ainda estão guardiãs do caminho do guerreiro do budô, evolução natural do Uchiju. Oh! Oh! Ishi! Oh! Hem! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Joubeu! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.